Vamos lá, vamos lá, sejam muito bem-vindos. Esse é um treinamento para poder ajudar vocês a crescer mais no negócio de vocês. Como que eu vou trabalhar, Fernanda, para melhorar meu volume? Como que eu vou trabalhar, Fernanda, para crescer? Não consigo compartilhar do anfitrião da reunião? Não entendi, Letícia. É o link que você compartilha. É Letícia? É Lécia, né? Então, é o link que você manda lá para a equipe, está nos grupos. Então, gente, olha só. Nesse sábado de manhã, nesse treinamento que nós vamos ter aqui, vamos falar um pouquinho sobre como crescer nosso volume, como que a gente melhora as nossas vendas, como que a gente melhora o nosso negócio. Nós estamos saindo aí de dois anos de pandemia. Eu já considero que a gente saiu, porque tem cidade que nem máscara não se usa mais. Vocês concordam? A gente tem lugar que nem máscara mais está usando. O mundo já voltou e a gente precisa voltar também. Então, essa parte, os treinamentos online, eles são bons porque a gente conecta pessoas de vários lugares do Brasil. Mas você sabe o que é melhor? É você poder estar dentro de um centro de negócio, é você poder participar presencialmente, porque isso te fortalece. Eu escutei esses dias lá no Rio de Janeiro, de uma amiga minha, empresária OmniLife, e uma frase que a Irma disse, que era, assim, super importante. Quando você não tem certeza de algo, você tem que se conectar, estar perto das pessoas que têm certeza. Muitas vezes a gente quer ter certeza de algo e a gente quer se conectar com pessoas que não seguem a mesma filosofia, não têm a mesma postura, não enxergam aquele negócio que a gente está tentando crescer como algo profissional. A gente tem esse péssimo hábito de pedir opiniões e se conectar com pessoas que não compartilham do mesmo que você. Então, uma das formas que eu vejo e de eu crescer e do meu negócio mudar e da minha vida melhorar, é como, Fernanda? É estando conectado com as pessoas que me impulsionam a crescer. Então, você que está aqui hoje, se você sente no seu coração que o OmniLife é de verdade uma oportunidade para você, mas que por N motivos você tem umas dificuldades em vendas, tem algumas dificuldades em negócios, tem várias dificuldades se por N motivos vocês têm várias dificuldades, eu te digo de coração, busque se conectar com pessoas que possam te ajudar a você crescer. Porque se você está querendo crescer na OmniLife, mas se a sua mãe não acredita no seu negócio, se o seu pai não acredita, se o seu cunhado não acredita e você vai pedir opinião para as pessoas que não acreditam no seu negócio, a chance de você parar é muito grande. Quer uma opinião, quer algo? Vou dar um exemplo aqui. Você está lá numa crise, tem um casamento, tem três filhos, você está numa crise nesse casamento. Se você for pedir opinião para uma pessoa que continua num casamento, que tem um estilo de vida diferente, ela vai te dar uma opinião. Se você buscar aquela que já divorciou cinco, seis vezes, que os fios é tudo largado, ela vai te dar outro tipo de opinião. Então, a gente, quando a gente quer ouvir a opinião de fora, você tem que se preocupar de ouvir uma opinião construtiva de quem constrói algo, não uma opinião de quem nunca construiu nada. Nunca construiu relacionamentos sólidos, nunca construiu um negócio sólido, nunca ganhou dinheiro. Então, dentro do nosso negócio, gente, e não só como negócio, mas como vida, a opinião, ela até importa, mas desde que seja uma opinião de quem construiu aquilo que você gostaria de construir também. Aí, na minha opinião, é troca de informações, né? Então, na nossa estrutura de trabalho, eu sempre busquei, eu, Fernanda, profissional OmniLife, a me conectar com pessoas que chegaram onde eu gostaria de chegar. Então, para vocês terem noção, antes da nossa viagem do Rio de Janeiro, eu tinha cinco pessoas para ir para essa viagem. Eu tinha um grupo no WhatsApp que tinha lá eu, Anderson, Brenda, Lex, Bianca, acho que nem Bianca não estava, e uma outra empresária daqui de Minas. Tinha cinco pessoas no grupo. E aí, faltando duas semanas para o evento, o Vanderlei Mesquita, que é um dos diamantes, e eu sou da rede dele, me ligou, e ele falou, como assim você não vai levar um ônibus para o evento? Como assim? Você não é a Fernanda Ribeiro? Aí ele me desafiou, né? Então, como assim? Como que você não vai? Ele conversou comigo 10, 15 minutos, foi o suficiente para eu tomar a decisão de, no mesmo dia, ligar e fechar um contrato com um ônibus. E em uma semana, nós tínhamos 56 pessoas para esse ônibus. Na outra semana, eu tomei a decisão de pegar mais um ônibus. E nós lotamos o segundo ônibus. Na outra semana... Aí, na mesma semana que pegamos o segundo, o Lex pegou o terceiro ônibus com a equipe dele em outras cidades. Ou seja, só daqui de BH e região, foram três ônibus para o Estravaganas. Foram, por baixo, 150 pessoas para esse evento. Então, muitas vezes, se eu tivesse me conectado com uma pessoa que não estava no mesmo nível de energia, uma pessoa que não acreditasse, ele ia dizer, não, não vai não, é besteira. Entende, gente, a importância disso? Então, sempre busque opinião de pessoas que podem construir algo junto com você. Porque, senão, você sempre vai estar andando para trás. Macharré, né? Igual o caranguejo, para trás e para o lado. E você nunca vai andar para frente. Igual o Magno está falando aqui. Eu entrei em contato com o Magno e falei, Magno, você tem que estar no Rio de Janeiro. Qual que é o ônibus que está passando aí em Goiânia? Ah, ônibus do GESEL. Arruma a sua vaga, você tem que estar no Rio de Janeiro. Então, isso é que mostra, gente, o quanto a gente pode crescer, se conectar com as pessoas certas. Vocês sabem que a gente é influência das cinco pessoas que nos cercam. Então, se você conecta com as pessoas certas, você tem possibilidade de crescer. Se você se conecta com as pessoas erradas, você tem possibilidade de andar sempre para trás na sua vida. Então, Fernanda, o que eu posso fazer para melhorar as minhas vendas? Vamos falar aqui sobre vendas. Ai, para aí. Deixa eu mexer aqui no meu teclado que deu um tilt aqui. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que você pode fazer para melhorar as suas vendas? Primeira coisa, comece com o que tem e invista em materiais. Eu vejo muita gente falar assim, ah, eu não vendo muito a OmniLife porque eu não tenho dinheiro para fazer estoque. Isso é a maior desculpa que a pessoa cria, uma ilusão que ela cria para ela descontar a frustração dela de não estar fazendo o que precisa ser feito em uma desculpa mera e esfarrapada. Eu conheço pessoas que começaram a OmniLife e não tinham nenhum dinheiro do kit. E hoje são pessoas que ganham mais de 8, 9, 10 mil reais. pessoas que não tinham dinheiro do contrato e no primeiro mês conseguiu fazer 4, 5 mil reais de venda com o lucro da venda dos produtos. Então, quando você quer, você faz com que tenha. Escuta uma coisa, gente. É uma frase que eu já escutei muitas vezes que eu sempre falo para vocês. O que nasce grande é monstro. As coisas, elas começam, são pequenas. Então, você que está aqui e que você quer crescer e você, Fernanda, mas eu não tenho dinheiro para ter muito produto. tenha 1, 2, 3. Trabalhe com o dinheiro do seu cliente. Ah, fez uma venda do café e do teatino? Já manda um link de pagamento, recebe esse dinheiro que é instantaneamente. Já entra no site, já compra o produto, já entrega o produto, manda entregar na casa do cliente ou vai até esse cliente. Gente, nas vendas online é assim. Você fala com 100 para vender para 2, 3. Nas vendas presenciais, você oferece o produto para 10 pessoalmente, presencialmente, você vai vender para 5, 6. Entende? Então, você que está aí atrás de um computador, criando a ilusão de que o mundo mudou depois da pandemia e tudo é online, você quer ter resultado lento ou rápido? Se você quer ter resultado rápido, sai de casa. Começa a marcar encontros presenciais. Se você fizer uma reunião caseira e tiver 5 pessoas, cada um comprar um produto, você vendeu 5 produtos em 10, 15, 20 minutos. Então, a gente tem que se movimentar. porque eu te falo, olha aqui, eu estou em casa, é muito gostoso o conforto de casa, não é? Você não precisa olhar para ninguém, eu estou aqui com uma blusinha aqui por cima, mas por baixo eu estou de short, você não precisa estar, sabe, meter na cara, eu quero levantar aqui, vou na cozinha, eu como, vou ali, pego uma água, eu vivo tranquilamente, mas essa zona de conforto não te leva a ter resultado financeiro, entenderam? Não leva. Então, invista no que tem, comece com o que tem, mas invista em materiais. O que são os materiais para as vendas? Exemplo, você vai trabalhar emagrecimento, uma balança de bioimpedância, entendeu? Uma balança de bioimpedância, por exemplo, é excelente para quem quer trabalhar com emagrecimento. Por que, Fernanda? porque ela dá para o seu cliente aquilo que humanamente você não consegue dar. Idade biológica, gordura visceral, ela vai mostrando ali. Então, fica mais fácil de você fechar uma venda de emagrecimento. Porque gordura visceral, você já vende um kit detox, idade biológica, você já vende produtos para emagrecimento, vende outros para dar energia, para melhorar a imunidade. Então, quanto custa hoje uma balança de bioimpedância? Dá que eu uso uns 320 reais. E hoje, se eu não me engano, deve estar mais barata ainda. Mas é o material de trabalho que me ajuda? Lá no Rio de Janeiro, eu encontrei uma moça que ela falou o seguinte, Fernanda, ela é de Cuiabá, eu acho, eu assisti um treinamento seu que você falava sobre balança de bioimpedância. Eu comprei essa balança toda vez que eu coloco o meu cliente na balança que eu vou fechar as vendas, eu fecho muito mais a venda com a balança do que sem a balança. Entende? Isso é desculpa para você dizer eu não vendo porque não tenho balança? Não é. Quando eu comecei o meu negócio, eu comprei uma fita métrica. Gente, olha a quantidade de fita que eu tenho aqui em casa. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Por que, Fernanda, que você tem essas fitas métricas? Porque se eu não tenho uma possibilidade de tirar as medidas de um cliente, eu só vou enviar um produto para ele e eu mando até a fita métrica. Fita métrica é dois, três reais. mas para ele tirar as medidas dele porque isso aqui também é ferramenta de trabalho. Então, se você não tem hoje condições de comprar uma balança de 300 reais, compra uma fita métrica de dois, três reais, tira as medidas. Gente, o resultado que a gente tem com medidas é muito mais tópico do que o que a gente tem com balança. A balança engana. Se você, por exemplo, começou um tratamento com aquela cliente, ela não estava no período menstrual e aí durante o tratamento ela entrou no período menstrual, você vai pesar ela nesse período, vai dar diferença para mais, porque a mulher ela incha um pouco mais no período menstrual. Mas se você tirar as medidas dela, você vai ver que não. Então, essa... Ai, Fernanda, então o que eu faço? A melhor ferramenta que você tem que ter para trabalhar emagrecimento chama-se fita métrica. Então, comece com o que tem, mas comece. O problema é que a gente só reclama do que não tem e não age, não tem ação para fazer algo diferente e ter mais materiais depois. Tem alguns produtos no pronto-entrega, mas eu não tenho dinheiro. Você tem TV? Vende a TV, compra o produto. Para de assistir Big Brother. Fala uma novela aí que está passando agora. Não sei o que lá do... Como que a mulher falou, gente? Que tem uma novela do Amazonas, alguma coisa assim. Tem umas novelas passando aí. Para de assistir essa porcaria. Foca aqui. Larga a TV de lado. A minha televisão, gente, eu não tenho plano de TV em casa. A minha TV é conectada direto, Pantanal, olha aí, a Nan falou. Viu? Ela é conectada direto na internet porque eu só assisto YouTube, Netflix e eu escolho o que eu quero assistir. Não é a Globo que coloca ali o que ele quer que eu veja. Eu escolho o que eu vejo. Entendeu? Então, por muito tempo eu não assisti TV, gente. Até hoje, quando eu quero assistir uma série, um documentário, igual eu assisti aquela série Inventando Ana que para mim foi do caramba a série porque mostra o como você bem vestido você tem acesso a qualquer lugar no mundo e eu trago isso para o meu negócio. Como as pessoas olham para mim, imagina se eu estivesse aqui com o crópede que agora tem a música Bota o Crópede. Que mulher bota crópede? Mulher bota camisa de seda. Mulher bota crópede. Isso é coisa de gente balela. Então, imagina eu aqui com a minha camisa do Dalina de seda com colar com brinco diferente uma pele cuidada uma unha bem feita olha que unhas bem feitas isso aqui, gente me dá acesso a lugares que um crópede um short curto e uma 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 chinela de dedo e um boné a barreta não me dá acesso. Entendeu? Então, antes de eu vender o meu produto eu tenho que me vender porque as pessoas não sei se vocês sabem mas tem um estudo que prova que a pessoa ela em três segundos ela compra ou não compra um produto de você. Três segundos. Eu pensava juro para vocês que eu pensava que era ao longo da conversa e tudo. Não. É em três segundos o estudo mostra que no primeiro contato em três segundos ela já compra ou não compra. mas em três segundos eu tenho como falar alguma coisa respirei e deu três segundos meu filho. Sassava a única coisa que eu posso vender em três segundos é a minha imagem. Então, vocês que estão me assistindo aqui vocês têm que ter cuidado com a imagem de vocês. Você sabe o que que Brenda me falou no dia lá do evento do Rio de Janeiro? Fernanda você não sabe a quantidade de empresário OmniLife na hora de se maquiar no banheiro que estava usando outras marcas e não sei tu. Olha, meninas tem várias mulheres me assistindo aqui seja do BH Teresina Piauí de qualquer lugar deixa eu dizer uma coisa pra vocês você não vai ter resultado com a Ceytú se você não tiver usando os produtos Ceytú eu não tenho sabe o que que eu fiz na minha casa quando lançou Ceytú no Brasil? Eu doei eu dei pra menina que trabalhava comigo batons Mary Kay não sei o que de boticário ah Fernanda mas você faz isso porque você tem dinheiro não porque eu tenho consciência e inteligência o suficiente pra saber que eu tenho que usar o produto que eu sou comissionada por ele é isso aí quem de vocês estão aqui hoje que tá usando hidratante Avon hidratante boticário e não tá usando o seu da Ceytú vocês não tem vergonha não vocês não tem vergonha nessa cara de vocês não a cara nem treme abre as câmeras aí pra eu olhar pra cara de vocês pra ver se não fica nem vermelhinha assim de vergonha rapaz gente não tem como aí a pessoa reclama aí é que eu não sei vender mas se nem tu usa criatura de Deus se nem você tá usando minha chuchuzinha isso é inteligência você tem que ter inteligência pra lidar com o seu negócio imagina você você vende compra tem uma padaria e você não come pão sabe é umas coisas que não combina você pensa olha só vou dizer uma coisa pra vocês pega vários jogadores de futebol aí tem contrato com Nike com Reebok várias marcas diferentes eles são proibidos de usar sapatos sapatos tênis de outras marcas porque eles perdem a comissão vitalícia imagina se a Omni Life Seitu vira pra você e fala se você usar outras marcas a partir de hoje você não ganha um centavo de comissão da Seitu o que você ia fazer ia perder porque você não está sendo comprometido com o teu negócio então você que está aqui hoje me escutando se você ainda está usando outras marcas creme creme corporal sabonete corporal batom pó base blush lápis de óleo se você está usando de outra marca não reclame da tua falta de sucesso da Omni Seitu porque você não confia na marca que você tem e você nunca vai vender isso aqui não é aquela nós não estamos buscando o vendedor que vende avião caindo porque o avião vai cair e vai explodir a casa pegando fogo vai pegar fogo não vai sobrar nada gelo para esquimó esquimó vai chegar com gelo em casa já tem gelo eu não quero esse tipo de vendedor porque esse vendedor não serve para a nossa companhia eu quero o cara que venda o produto que ele gosta que ele confie que ele acredita que aquele produto realmente é bom seja nutricional seja Seitu e por causa disso que foi bom para ele ele compartilha com os outros esse é o representante que cresce aqui esse é o representante que aqui ganha dinheiro esse é o representante que tem resultado porque ele é ético ele é congruente ele tem congruência nas atitudes dele estão comigo aqui ou não estão? então vamos buscar isso então tenha produtos no pronto entrega vou dizer uma coisa para vocês quando lançou Seitu a primeira coisa que lançou foram os batons cremosos e os pó compactos e eu fui fazer uma demonstração e lápis de sobrancelho eu fui fazer uma demonstração para uma moça lá no uma amiga minha lá na casa dela quando eu cheguei lá na casa dela eu cheguei com os sete batons cremosos dos sete ela comprou cinco e eu tinha os cinco na hora na hora ela já comprou lápis de sobrancelha eu fiz demonstração eu peguei pintei metade do rosto dela pintei assim né passei pó na metade do rosto passei lápis só numa sobrancelha e mostrei para ela a diferença do rosto dela com pó e lápis batom de um lado e do outro sem e mostrei para ela o benefício dos meus produtos na hora ela me comprou pó lápis ela me comprou cinco batons cremosos porque eu tinha o produto e eu demonstrei o produto para ela entende gente a importância disso deixa eu dizer uma coisa para vocês você quer ter resultado em vendas ai Fernanda eu não gosto de venda meu filho que não gosta de venda nem se vende nem no mercado tradicional no trabalho você vai ter bons empregos porque você não se vende muito bem então você tem que gostar você tem que aprender a gostar olha só quando a gente faz essas demonstrações quando a gente leva os produtos é diferente é igual o test drive uma pessoa quando vai fazer test drive num carro vocês acham que a concessionária quer colocar uma pessoa dentro de um carro zero quilômetro colocar ela para rodar numa cidade com risco de bater esse carro de acidente porque você tirou o carro da garagem você tem risco vocês concordam? tirou da garagem tem risco aí eu tiro o carro da garagem põe para fazer um test drive por quê? porque aumentam as vendas entenderam? quando eu fui comprar o Corolla que eu comprei o Corolla na época a primeira coisa que eu fiz foi eu fui na Honda fiz um test drive do Honda Civic e eu fui na Toyota e fiz um test drive do Corolla na hora eu senti o Honda Civic mais seco as batidas e na hora eu senti o Corolla aquela maciez quando passava no quebra-mola o negócio chega sabe você não sente você vai no balanço o cheiro o banco o couro o acabamento eu comprei qual? Corolla entende? vai vendo quando eu comprei o meu primeiro carro que foi um EcoSport eu nem tinha carteira eu estava tirando a carteira o cara deixou eu fazer um test drive no pátio e eu entrei no EcoSport automático do jeito que eu fiz um test drive eu toda vez que eu faço um test drive eu já saio dali querendo o carro na hora porque sensação cheiro prazer tudo isso envolve vendas entende? a mesma coisa diferente foi quando eu comprei o Mini Cooper agora eu entrei no carro aí eu passei a mão na Alcântara vocês sabem que a Alcântara só tem Mini Cooper e Ferrari passei o banco ali na mão na Alcântara aquela camurça senti o cheiro o banco acomoda nas suas costas é muita coisa parece uma nave teto solar aquilo você vai gerando sensações cheiro conforto você falta querer comer o carro tá de lamber o carro é cheiro e nos nossos produtos quando eu dou um Magnus pra pessoa provar gosto paladar sensação sensação quando você passa os batons no braço borrifa água bate um negócio aqui mostra sensação usar experimentar quando você borrifa um perfume uma pessoa sentir a fragrância você tá trabalhando com o principal estímulo cheiro olfato as vendas são estímulos aí você quer vender produto não quer fazer demonstração você quer vender ceitú não quer demonstrar o produto eu não vou abrir o produto porque eu vou perder o produto você não vai vender minha chuchuzinha é isso que eu tô querendo que você abre o raio dessa cabeça nem que eu passe um argilete aí coloque nesse miolo mole seu e fecha e costura de novo e fala vai lá como que é o nome daquele eu não sei o nome de nada né daquele desenho que o cara é todo costurado não tem lá da família Adams todo costurado assim vai ser eu dando os treinamentos aba cachola bota lá vai lá e costuro vocês pra ver que se vocês entendem o que a gente tá falando é sensação olha eu fui ontem lá na loja isso aqui tudo é um saco de base né olha o tanto de base eu vou tirar aqui e vou mostrar ai peraí lá vai eu fazer marmota olha o tanto de base que tem aqui dentro dessa sacola vocês estão vendo aí é só a base que tem aqui não tem outros produtos mas olha o tanto por que que eu comprei isso aqui pra demonstrar entendeu ai Fernanda mas é um investimento meu filho investimento até pra carrinho de pipoca tem investimento você tem que comprar um milho você tem que comprar o carrinho tem que comprar um tênis pra andar agaçada arrastando esse carrinho de pipoca pra cima e pra baixo tem investimento tudo tem Frank Stein obrigado Magno tô precisando assistir mais as coisas né Frank Stein eu vou fazer isso com vocês então gente acorda meu chuchu bora lá entender que a gente tem que fazer investimento dentro do nosso negócio pra gente ganhar dinheiro é importante mulheres vocês precisam conhecer a linha de vocês homens também igual os meninos falaram aqui usa espuma pra barbear creme dia e noite se cuidar mulher também gosta de homem cheiroso e hoje em dia os homens estão bem metrosexual se cuidando eu adoro não gosto de homem fedorente suvaqueira não homem bom é homem cheiroso a pessoa chega o homem perto de você fedendo só CC a cara cheia de de buraco de espinho de tudo que é jeito e você esquece que o homem também tem que se cuidar então lembre-se produto a gente não demonstra só pra mulheres não pra homens também tem a meta diária vender no mínimo dois produtos por dia é meta anota a frase aí anota pessoal do youtube tá vivo? estão aqui comigo? eu Fernanda tenho ações conscientes pra vender dois produtos por dia eu quero que vocês repitam isso Fernanda até quando? até acabar saliva entendeu? eu Wesley tem ações conscientes pra vender dois produtos por dia eu Wesley tenho ações o que é ação? sair na rua oferecer pegar produto pedir indicação ações conscientes eu faço porque eu sou consciente do que eu estou fazendo ações conscientes pra o que? vender dois produtos por dia primeira coisa a palavra tem poder quando você fala eu tenho ações significa que você tá buscando a responsabilidade pra si então vocês que tão aqui me assistindo eu paguei dois mil e quinhentos pra uma coach me ensinar essa frase dois mil e quinhentos pra uma coach me ensinar essa frase na hora que acabar aqui esse treinamento eu vou mandar meu pix eu quero por favor vocês aí com os dois mil e quinhentos pra me der pra eu ganhar esse dinheirinho deixa eu dizer uma coisa quando eu voltei da Asa eu tava com o estoque aqui em casa de mais de 10 mil pontos de produto era produto pra caramba eu falei gente do céu produto tem dado de validade eu não vou tomar 100 caixas de café eu preciso vender e aí eu num dia na sessão com a minha coach virei pra ela e falei assim Ieda chamava Ieda Ieda me fala aqui o que eu preciso fazer me ajuda ela falou Fernanda você tá com essa dificuldade de venda minha filha fala essa frase aqui eu Fernanda tenho ações quer vender quantos produtos eu falei três por dia tá bom então pô eu Fernanda tenho ações é 90 produtos por mês três por dia é 90 vocês fazem conta gente vocês tem noção de conta é 90 falei eu tenho ações consciente pra vender três produtos por dia falei Ieda até quando eu falo até acabar a saliva até você não dar conta mais então eu acordava então eu acordava as manhãs e ia falando eu Fernanda tenho ações consciente pra vender três produtos por dia preparar meu café eu Fernanda tenho ações consciente eu falava mentalmente tinha hora que eu tava falando era com a boca era com os pés com tudo eu tava falando eu tenho ações consciente pra vender três produtos por dia gente eu abri isso foi dezembro eu abri janeiro comprando 2.500 pontos ah pega entendeu como Fernanda não sei eu saia eu falava com o povo eu comprava eu ia no céu e comprava eu lembro desse dia que uma médica comprou de mim 1.800 reais de produto uma médica e essa médica me indicou três pessoas nessas três pessoas eu vendi 4, 5 produtos eu fui vendendo indicando clientes meus de 4, 5 anos atrás que não me comprava me mandando mensagem Fernanda você ainda trabalha com a nutrição representantes que eram da OmniLife que tinham parado e queriam produto e voltaram e compraram produto comigo como cliente gente eu abri em janeiro vendendo 2.500 pontos e aí eu não entendo porque vocês ainda não falam essa frase todo treinamento eu ensino o caramba dessa frase pra vocês falarem então vai lá e bota eu tenho ações conscientes pra vender é 5 é 10 é 2 mas lembre-se que antes de vender vem a palavra ações sem ação meu filho não tem venda que perdure não tem venda que feche sem ação nenhuma a pessoa não vai bater em casa perguntando é aqui que vendem os produtos de emagrecimento é aqui que vende o produto de concentração e energia a não ser que você esteja um banner no portão dizendo aqui vende produto pra concentração e energia tá no seu portão um banner gigante senão não vai achar não vai ter como entendeu? então visitas caseiras e vendas online redes sociais eu particularmente se você me perguntar assim ó Fernanda fulana quer conhecer o FEM ela mora em Belo Horizonte você vai falar com ela pelo telefone ou você vai encontrar pessoalmente eu Fernanda vou pessoalmente porque eu levo FEM eu levo meu estojo de CETUR eu levo Magros eu levo café eu levo kit detox eu levo máquina de cartão eu levo minha paz de espírito eu levo meu sorriso o meu cheiro maravilhoso minha gentileza minha educação eu levo tudo isso na casa dela já no online não ah mas venda online vende tu não viu que o Lex acabou de ganhar um carro de venda online vende eu tô falando pra vocês da minha experiência do que eu vejo que dá mais resultado as duas coisas funcionam mas nas visitas caseiras você vai ter que fazer um esforço menor o seu esforço é você sair da zona de conforto nas vendas online você vai ter que falar com mais pessoas e pode ser que você não crie uma fidelidade daquele cliente com você porque o cliente gente olha escuta outra coisa o cliente antes de fidelizar o produto ele fideliza a você eu já tive cliente meu que falou Fernanda teve um representante aqui que me ofereceu o mesmo produto com 40 reais de desconto aí eu falei ah sabe que ele deve viver do vento que o lucro dele ele tá te dando então eu não sei do que que ele vive porque esses 40 reais compra meu arroz meu feijão minha carne porque é o meu lucro de representante na venda dos produtos ele tá te vendendo com esse desconto e vive de vento ponto não dá dinheiro não adianta só comprar o produto por ponto entende gente então as visitas caseiras põe uma meta peça indicações pra que vocês consigam trabalhar mais forte as visitas caseiras eu lembro como se fosse hoje gente de uma de uma moça que eu fui na casa dela lá em Curitiba e o cunhado dela o cunhado o Gerro o Gerro né que ela é a sogra dele isso o Gerro queria usar usava já os produtos chama Samuel Augusto e ela estava marida em tratamento de câncer e ela não queria não queria não queria não queria foi só chegar na casa preparar a nutrição eu tenho até hoje a foto eu com ela brindando dois copos de Magnus assim eu conversei com ela logo em seguida ele começou a comprar mais de mil pontos pro tratamento do sogro vocês não tem noção do poder que tem uma visita caseira um encontro presencial as pessoas estão carentes com necessidades do olho no olho entende e isso mexe porque você mexe com as emoções é tom de voz é educação é tudo envolve ali então aprenda a ser muito profissional quanto mais profissional você for não é melhor pra OmniLife é melhor pra você gente ai mas OmniLife vai ganhar dinheiro ela já ganha 30 anos entende se você hoje não quiser o negócio amanhã entra outro que quer nem eu nem você somos tão especiais que não somos substituíveis nós somos então as vezes a gente se coloca num patamar onde a gente acha que se a gente fizer muito vai ser bom pra empresa vai ser bom pra mim eu que quero uma casa nova um carro novo uma viagem ter dinheiro pra viajar pra onde eu quiser pra comprar roupa que eu quiser olha isso que talvez pra vocês pode não ser importante você sabe quanto não é falando de mim mas você sabe quanto custa uma camisa dessa 800 reais 700 reais dudalina seda era um sonho pra mim eu passava na porta da dudalina e falava assim um dia eu vou entrar nessa loja e eu vou poder usar seda eu quero usar seda eu não quero usar nada tecido sintético só plástico ai não amassa não amassa porque é só plástico mas eu quero usar seda eu falava isso pra mim então eu trabalhei o suficiente pra hoje eu poder fazer isso isso é isso é algo que eu gosto ah tu não quer tu não dá tem gente que fala assim pra mim ai Fernando eu jamais pagaria 800, 700 reais numa camisa tu não paga porque tu não tem porque no dia que você tiver você paga entendeu ai eu não tenho ah tá bom é qual é o nome do filme lá que o cara rouba do rico e dá pro pobre eu não disse gente Robin Hood ei eu lembrei de um pelo amor de Deus Robin agora tu é a famosa Robin Hood é Robin Hood vai pegar eu vejo a maioria das pessoas que eu vejo falando assim eu não compraria um relógio de 3 mil eu não daria 800 reais numa blusa eu não compraria um carro de 300 mil eu não compraria uma mesa uma mesa dessa minha aqui 2.500 reais eu não compraria algo desse valor é porque não tem mas são as pessoas que eu vejo que quando tem não ajuda ninguém agora vocês não sabem o que eu faço por trás dos bastidores entende vocês não sabem o meu nível de comprometimento em várias outras coisas em ajudas financeiras em várias outras coisas que eu vejo que é importante então gente crie o seu negócio eu já ganhei 70 reais por mês de cheque eu já fiz 2, 3 visitas sem cadastrar ninguém sem vender nenhum produto eu já demorei meses para cadastrar uma pessoa eu sei o que é a dificuldade eu já fiz panfletagem eu sei o que é a dificuldade de começar um negócio mas eu também sei o que é o luxo de você usufruir de um lindo trabalho que você fez escuta aqui quando você começa esse negócio é assim ó trabalho, trabalho, trabalho trabalho lá no fundo do túnel correndo com a mochilinha do Chaves nas costas com o pauzinho segurado o dinheiro mas correndo a léguas tipo o Papa Léguas lá muito longe aí você começa trabalho, trabalho, trabalho trabalho, trabalho dinheiro, dinheiro daqui a pouco você está trabalho, trabalho trabalho, dinheiro dinheiro, dinheiro daqui a pouco você está trabalho dinheiro, dinheiro dinheiro, dinheiro porque é o fruto é o fruto do trabalho que você está fazendo mas são de 3 a 5 anos olha a construção é no mínimo 3 anos de 3 a 5 anota isso de 3 a 5 anos não é para que você entre aqui com um mês ai eu não vendi muito bem não cadastrei ninguém vou ficar frustrado ô caramba você não tem paciência você não tiver paciência aqui você não vai ter paciência em lugar nenhum é de 3 a 5 anos você tem noção de quanto carreira gerencial vale 5, 6 anos 8 anos 10 anos tem gente que está lá 15 anos foi promovida agora supervisor ganha mil reais a mais do que os outros analistas 15 anos e você com um mês vem me dizer ai porque ninguém primeiro eu olho para ti não compro produto ainda porque você ainda não mudou a sua postura você não tem produto para outra entrega você está falando com poucas pessoas você ainda não entendeu a consciência você não está nem tomando produto aí você vem reclamar que ainda não está tendo dinheiro não está tendo resultado esse negócio não é para a gente mole não viu mimimi Nutella fica lá fora esse negócio aqui é gente forte então crie rotina de acompanhamento dos seus clientes peça indicações eu cheguei de viagem lá de Salvador cadê o povo de Salvador ai gente já estou com saudade segura que daqui um mês e meio eu estou voltando e eu vou voltar mesmo e agora não vai ter chuva que me segure que eu vou pular no meio do mar com chuva com baleia com tubarão com tartaruga ou seja lá o que for então olha só eu cheguei de Salvador saí de lá num voo três e meia da manhã eu não dormi cheguei aqui virada no Zetel sete horas da manhã eu estava em Belo Horizonte aí eu cheguei aqui sabe o que eu fiz eu mandei uma mensagem para minha cliente mandei uma mensagem oi Raquel que saudade você está bem amiga como que está seu pós-operatório não consegui falar com você eu estava viajando Raquel não me respondeu no outro dia eu mandei só o olhinho sabe o olhinho assim tipo molho e interrogação ela ai Fê tudo bem o que é esse feriado menina prolongou eu viajei Fê que maravilhoso esse aoé ela fez abdominoplastia e trocou a prótese das mamas é minha vizinha aqui do meu prédio ai eu estou amando esses produtos Fê quando eu chegar vamos marcar eu falei Raquel que bom que eu estou muito feliz que você tenha gostado dos produtos Raquel você lembra das bases que eu te falei que ia entrar chegaram ela não acredito me manda o vídeo mandei o vídeo na hora que eu mandei o vídeo ela falou Fê eu quero experimentar qual será meu tom falei na hora que você chegar ela chega em segunda-feira quando você chegar eu vou aí na sua casa eu te faço uma visita ela ai Fê agora eu quero outros produtos gente ela me comprou uma caixa de A.O.E. acompanhamento muitos de vocês a pessoa comprou um produto você esquece que a pessoa existe você acha que para fazer acompanhamento você precisa comprar dez caixas cinco caixas vinte caixas não é isso meu bem meu bem não é isso meu bem meu amor meu chuchuzinho você tem que começar a acompanhar uma caixa duas caixas essa duas caixas vai virar indicações vai virar dez clientes vai virar oito clientes vai virar um representante um cliente eu prefiro um cliente que me compra duas caixas uma caixa todo mês e me compra por muito tempo do que aquele que vem compra cinco produtos e não compra nunca mais porque não soube tomar ficou perdido achou que era muito produto entenderam? então bora cuidar para que vocês tenham esse cuidado no acompanhamento dos clientes conheça seu produto quem de vocês aqui já assistiu treinamento de vendas e treinamento dos produtos? quem de vocês aqui já assistiu treinamento de C.E.T.U.? tem que assistir tem vários treinamentos no YouTube bem gravado Brenda Loyola Thaísa Peixoto Botona Balista tem um monte de treinamento de C.E.T.U. gravado tem vários eu não sei nem o que tem dentro dos produtos eu decoro pontos principais batom B5 creme de noite ácido hialurônico espuma aloe vera se você me perguntar mais alguma coisa que tem eu não sei mas o que eu faço? eu faço o raio da demonstração aí eu vendo porque não adianta você que sabe muito vender pouco eu prefiro saber pouco vender muito entenderam gente? são esses detalhes que fazem diferença no nosso negócio então conheça o seu produto cuide da sua aparência cuide da sua aparência igual eu falei você não tem a segunda chance de causar uma boa impressão é três segundos a pessoa é três segundos suficiente para saber se essa pessoa vai comprar ou não o produto de você olha outra coisa que eu vou dizer aqui aqui tem mulheres de 50 60 70 anos se arrumar não é para jovem não tá minha senhora é para você também passar um pózinho no rosto a minha avó tinha 80 anos a gente passava pó no rosto dela botava o reloginho passava batom nos lábios arrumava os cabelos com 80 anos eu vejo muitas mulheres aqui que não tem o hábito de se cuidar não passa um creme de rosto os pés está tudo craquelando dá para botar um dedo em cada buraco que tem no pé lá de tão grosso não tá usando creme de noite não tá lixando os pés não tá mesmo pelo amor de Deus bora cuidar né vamos ter esses hábitos de cuidar de você passe um batom põe lá a sua roupa cheirosa cheiro de amaciante passe um perfume dá um relax e vai para o abraço tem coisa mais cheirosa do que uma vozinha cheirosa eu adorava cheirar minha avó não tem cheiro no mundo mais gostoso do que o cheiro que ela tinha isso fica as pessoas vão vão olhar para você e falar assim ai ela é tão cuti cuti que eu vou comprar dela entendeu ela ai que gozinho gostoso esses óculosinho vou comprar de você o que você vende bora lá que eu vou comprar entende use das suas dos seus cuidados use disso para que você também venda o seu produto tome a sua nutrição e você que tem mais idade você pode enfiar a goela abaixo fala ô menino filho da égua toma esses produtos senão eu vou partir sua cara ele toma porque ele respeita então bora lá então vendas olha só o que vocês podem fazer para melhorar as vendas fracionar sachês quem aqui já vendeu sachê fracionado sabe aquele cliente que não pode comprar uma caixa de Magnus vende meia caixa sabe o cliente que não pode comprar uma caixa de estar bien mas quer experimentar vende 5, 6 sachês sachê sachê vende pelo amor de Deus a língua trava vende 5, 6 sachê fala isso 6 sachê fala 6 sachê rápido vê se tu não embola a língua também vende 6 sachê de estar bien 6 sachês de Magnus meia caixa de café se você vender meia caixa de café gente vamos supor 80 reais meia caixa de café a pessoa tomar em 5 dias 3 cafés por dia ela vai ter resultado intestino disposição ela vai desinchar olha como que é maravilhoso então você não precisa se bitolar vender só as caixas fechadas olha aqui a foto do lado gente essa foto minha é velha essa foto eu tinha sei lá um ano de empresa olha isso aqui isso aqui vocês estão vendo não é uma caixa de tablet não era a minha balança aguentava 120 quilos ela parecia um tablet pequenininha assim olha aqui minha fita métrica tá vendo? fita métrica olha aqui minha maquininha Cielo essa foi uma das primeiras máquinas pequenas que foram lançadas no Brasil quem lembra? olha os meus produtos pra não correr o risco da pessoa não ter meu contato eu etiquetava os produtos colocava meu nome e meu telefone agora a OmniLife te dá o direito de você colocar o QR Code você entra lá no site gera o QR Code imprima esse QR Code coloca nos produtos eu já colocava meu nome e meu telefone isso em 10 anos atrás entende? olha panfleto dos produtos sacolinha aí você fica entregando o produto e sacolinha de EPA de Extra de Carrefour da Quitanda da Esquina não tem como mandar fazer uma sacola bonitinha vai lá numa loja com uma sacolinha roxa eu não tinha postila de produtos isso aqui tá vendo essa pasta rosa? eu tinha postila impressa eu folheava ali olha outra coisa que tá aqui nessa foto ficha do cliente ficha do cliente quantos de vocês já fizeram vendas? você que tem 5, 6 anos 7 anos de empresa 4 anos quantas vendas você já fez e você não tem nenhum contato da pessoa que você vendeu mais que você perdeu que você não fez uma ficha do cliente você não tem nome, telefone aí eu troquei telefone aí eu perdi mais contato aí perdeu os clientes o banco de dados mais importante que você tem o principal ativo da sua empresa o seu cliente você não tem mais entenderam? então vão cuidando disso gente isso aqui são tudo detalhes que fazem diferença outra coisa Day Use é muito legal muito legal que você que tá aqui hoje não fique só mandando Day Use pra pessoa fazer em casa marque pessoalmente pra você fazer a demonstração com a cliente gente, compre um kit facial mulheres, compre um kit facial uma gás sabe gás de tampar ferida? tampar ferida essa é boa, né? é ridículo de tampar machucado gás que você usa em ferimentos, hospitais em farmácia vende gás você vai lá e compra uma gás aí você tem o seu kit facial limpa, esfolia o rosto dessa pessoa ou então já limpa com a espuma depois vem com o esfoliante com a gazinha e esfrega lá o rosto faz a limpeza depois vem com a bruma termal deixa secar finaliza com creme de noite só que à medida que você vai fazendo isso na sua cliente você já vai falando pra ela o benefício de cada um dos produtos vocês sabem quanto tempo dura o nosso kit facial? média de quatro meses média de quatro meses dura um kit facial só que a gente tem o hábito da gente não tá fazendo as demonstrações gente essas empresas aí igual o Mary Kay vivem de demonstração de produto porque lembra que eu falei é o test drive se a pessoa experimentar gostar ela vai comprar Fernanda na nutrição quais são os produtos que eu experimento? Magnus, Teatino, Café você não abre um FEM pra experimentar você não abre um USO pra experimentar a Naceitur você pode demonstrar todos os produtos desde o sabonete a um creme de corpo a um creme de mãos aos sete batons na pele burrifando mostrando que não sai ali na água você pode demonstrar todos todos então use dessas ferramentas tira pra você usar e os mesmos que você já usa você já separa pra fazer as demonstrações olha tá chegando aí o dia das mães quem de vocês já compraram os produtos pra montar kits quantos de vocês tá chegando o dia das mães e você ainda não conversou com os seus amigos olha eu tenho um kit corporal eu tenho um kit facial eu tenho produtos de maquiagem que você pode montar um presente pra sua mãe a minha mãe que segura porque ela só vai ganhar a Ceitu ela vende a Ceitu e vai ganhar a Ceitu ai que raiva não podia ser não né que ai eu não posso nem dar Ceitu de presente pra ela gente pelo amor de Deus mas quantos de vocês olha ano passado eu fui em box em pessoas que eu conheci e falavam falei olha você já comprou o presente do dia das mães eu não espero a pessoa vir até mim não eu tenho um kit maravilhoso vegano e poligênico parabéns sem testes de animais vamos montar aqui um kit pra sua mãe entende gente publica lá no seu Instagram que você tem os kits monta kits isso vai te ajudar nas vendas tá bem então dei algumas dicas aqui do que vocês podem fazer pra tá melhorando as vendas mas igual eu falei eu tenho ações conscientes pra vender 4, 5, 6, 8 produtos por dia mas sem a tua ação você não vai ter resultado então movimenta bota foco nessas canelas de vocês aí pede indicações trabalho gente vão se fortalecendo ok Fernanda e recrutamento lista quente são os conhecidos agora uma dica que eu dou pra você o conhecido ele nunca escuta você ele só escuta o terceiro muitos de vocês quando entram no negócio vocês vão apresentar pro tio pra amiga pra prima pra vizinha e eu quero que vocês lembrem que essas pessoas elas não te escutam a maioria das pessoas elas só entendem o negócio você só escuta o negócio quando é uma terceira pessoa que ela não conhece falando com ela por isso a importância de nos primeiros contatos você agendar pra uma pessoa de fora fazer a apresentação então vou dar um exemplo Fernanda eu vou agendar com quantas pessoas vamos supor que você agendou 10 reuniões seja online seja caseira seja que for mas essas 10 pessoas que você ó minha mãe gente minha mãe ela tá lá no youtube falando eu quero um relógio vê se eu dou conta olha lá ó eu quero um relógio quer uma indiesa gente vai lá ó lá no youtube pedindo então é ótimo né me dá um relógio não quero sair tu não o que ele tá falando então as 10 reuniões que você marcar vai cadastrar os 10? não vai cadastrar 3, 4 mas você tem que marcar 10 então se você só marca 1 a chance de não cadastrar nenhuma é grande mesmo que seja a terceira pessoa que no caso vamos supor eu, meu novo cadastrado e o prospecto mesmo nessa situação se você só marca 1 gente não vai cadastrar tem que marcar 10 12, 15 pra você ter resultados no início ok? então continuando aqui gente lista de conhecidos marque com seu apresentador seu patrocinador lista fria anúncios pagos gratuitos redes sociais lembre-se autônomo nós tivemos uma situação ainda agora da moça gritando dando xilique porque disse achei que era emprego mas eu fui conversar com um rapaz aqui ele falou Fernanda tá lá dizendo trabalho não está dizendo emprego eu deixei claro pra ela que era uma atividade autônoma isso aqui é uma atividade autônoma? é isso daqui é um trabalho? é um trabalho e é uma atividade autônoma emprego tem salário trabalho autônomo não tem salário e o que você desenvolve aqui é um trabalho ou a OmniLife paga a gente só porque ela é querida ou eu trago novos representantes vendo produtos só porque eu sou gente boa não porque eu estou trabalhando gente pelo amor de Deus então lista fria deixa sempre claro agora Fernanda vai acontecer das pessoas chegarem aqui e reclamar vai gente vai acontecer já aconteceu até de uma moça ir no nosso centro de negócio chamar a polícia pra gente aí eu falei tá bom vem a polícia vai me prender pelo que? o que eu fiz? qual o crime que eu cometi? trazer um convidado aqui dizendo que ele veio pra um trabalho? isso é trabalho ok eu recebo eu tenho um contrato eu sou responsável pelo que eu estou falando se ela interpreta de um jeito ou de outro mas a gente sempre tem que deixar claro atividades autônomas não CLT seja anúncios pagos gratuitos redes sociais ou indicações kit cadastro eu nunca faço uma apresentação caseira sem ter kit pronto entrega porque Fernanda se hoje a gente tem a disponibilidade do link pra pessoa entrar e cadastrar na hora porque eu gosto da sensação da pessoa segurar a mochila e dizer eu quero vocês sabiam que lá em Salvador teve uma empresária que falou pra mim que só cadastrou por causa da mochila ela ganhou agora o incentivo empreenda ela vai pro México tá qualificando pra meta de carro ela só entrou por causa da mochila ela viu a mochila amou a mochila aí tu não tem o kit não pode investir quanto que é o kit? 256 reais você pode comprar o kit avulso e ter ele em casa compra dois três kits porque à medida que o kit for acabando que você for cadastrando você compra mais você compra mais eu sei qual é a situação que eu não compro o kit pra apresentações online aí eu mando o link que a pessoa entra cada hora você vai chegar na casa dela mas presencialmente quando eu comecei meu negócio eu comprava era 15 20 30 kits não tinha um mês que eu não tivesse 30 40 kits comprado chegava aqueles monte de kit eu tinha que montar aquele monte de bochila com magnus dentro com garrafa com misturador com isso com aquilo só que eu entendia que o meu negócio só ia crescer se aqueles kits acabassem você tem que entender isso aqui o seu negócio só acaba o seu negócio só cresce quando aquele monte de kit acabar agora você não compra nenhum kit você não tem métrica quanto você cadastrou esse mês quantas pessoas sua equipe cadastrou quantas reuniões você fez você tem que ter métrica a gente tem que saber olhar os números reuniões caseiras ABC que é o ABC é o apresentador você o boca fechada e o seu seu cliente por que eu Fernanda o boca fechada porque você só fala se pedir o seu depoimento senão você vai só observar para você aprender a fazer reunião caseira a Nã fez uma pergunta aqui Fernanda mas como fazer o cadastro depois que o kit cadastra que você manda que eu mando no caso você comprou o kit vem o contrato dentro Nã você preenche aquele contrato e você pega aquele contrato e envia para a empresa para aí gente deixa eu fechar uma tela aqui pronto gente não quer ver bunda e peito não então como que eu faço Fernanda para poder cadastrar você vai pegar eu já tinha visto Wesley não é o que você mandou aqui em box mas eu já tinha visto você vai pegar o kit você vai preencher e vai mandar para um e-mail que chama cadastro dos Brasil você vai tirar print print foto daquele daquele contrato foto dos documentos e manda para o cadastro Brasil e eles vão ativar via sistema depois você ele pega esse documento e envia via correio para o endereço da empresa vem até dizendo atrás no kit já vem no contrato já vem essa explicação ok gente conferências online chamadas presenciais online olha isso aqui só para vocês prestarem atenção nós estamos com 40 pessoas conectadas no YouTube temos 24 no Zoom ou seja nós temos 64 pessoas conectadas isso aqui não é a quantidade de pessoas que deu na nossa reunião lá em Salvador no sábado passado vocês acham mesmo que o online funciona? se funcionasse nós deveríamos ter aqui no mínimo mil a duas mil pessoas conectadas cadê as outras duas, três, quatro mil pessoas? está fazendo comida está limpando casa está cuidando de menino está fazendo isso agora se fosse 10 centros de negócios com 40, 50 pessoas presencial teria muito mais pessoas do que nós temos conectados aqui porque a maioria das pessoas que falam que assistem online são os que não assistem pode você prestar atenção que você manda link para as pessoas eles não conectam não tem compromisso o online não gera responsabilidade não gera compromisso essa é a maior verdade que tem gente por isso que vocês têm que entender voltar para o presencial é ter resultado quem ficar só no online vai ter que estar disposto a não ter o mesmo resultado que o presencial vai dar então não diga que esse negócio não funciona diga que você não está disposto a sair e fazer o trabalho presencialmente é isso que eu tenho que entender ok? trabalhe com os números faça números gente ai, o que é isso aqui? peraí as formas de... vamos pular isso daqui então faça números é importante dentro do meu negócio eu ter os números aumente olha o que eu tenho que aumentar o volume de equipe como que eu aumento o volume da minha equipe? ai, paraí deixa eu tirar minha tela aqui da frente como que eu aumento eita, pronto como que eu aumento o volume da minha equipe? primeiro, entendendo o poder do número segundo, trabalhe a lista fria a lista quente com esse novo cadastrado terceiro, descubra seu ponto de distração e elimine você sabe qual que era o maior ponto de distração? redes sociais e casa casa é um dos pontos de distração que acabava com a minha vida eu não podia ver uma louça cheia uma pia cheia de louça uma roupa para lavar um quilo de roupa para passar eu começava a cuidar da casa Théo e Liz aqui é assim o povo está raspando a porta daqui a pouco dois bolas de pelo derrubam a minha porta pelo amor de Deus Théo então dentro do nosso negócio descubra seu ponto de distração é o cachorro que aqui eu dou logo um grito parou de raspar a porta entende? qual é o seu ponto de distração? mulheres deixa eu dizer uma coisa para vocês você que fica faxinando o caso o dia todo você que fica faxinando o caso o dia todo você vale um salário mínimo tu achou que valia mais né? eu também mas é um salário mínimo é mil e duzentos reais se você sair aí para trabalhar fora e vender dois três produtos por dia você ganha mais de cinco mil se você ficar em casa limpando o caso o dia inteiro você está economizando mil e duzentos reais que é o valor de uma faxineira entenderam? então minha filha saia para com essa mania de ficar aí na beira de pia não é terapia não ter a pia cheia de louça para lavar é a terapia que tu faz não faz nenhuma terapia com um profissional para descobrir aí quais são suas travas não fica só lavando louça acabando com tuas unhas acabando com a tua beleza esquentando a barriga no fogão não isso é ponto de distração aprenda a ser profissional crie rotina diária de trabalho trabalhe reuniões caseiras e online as duas coisas isso aqui nós usamos na pandemia para quê? para nos conectar com os clientes com as pessoas para ajudar a vender com o novo empresário que estava em outro estado a gente fez isso daqui entendeu? mas quando a gente pode é isso aqui que você tem que fazer vocês acham que o que mais deu resultado na minha vida foi isso aqui olha aí a imagem ou foi isso aqui qual é o que me deu mais resultado? olha a quantidade de pessoas que eu consigo conectar no presencial olha isso gente você é inteligente o suficiente para saber que isso daqui não gera o mesmo resultado que isso daqui escolas reuniões caseiras demonstração de produto sabe? isso daqui vai fazer você crescer então comece a fazer e uma dica que eu vou dar para todos vocês que estão me assistindo aqui fez reunião caseira? bate foto posta no grupo as pessoas fazem o que você faz não o que você fala para fazer se a sua equipe ver você fazendo ela vai fazer se ela não ver você fazendo ela não vai fazer então não é o que você faz o que você fala é o que você faz tem uma frase que diz assim o que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz então é a atitude que você tem no dia a dia é o que eu estou vendo você fazer que mostra o caminho que eu tenho que seguir então reuniões caseiras seja presencialmente seja no centro de negócios seja na casa do novo cadastrado toda vez que eu cadastrava uma pessoa que está na minha cidade eu falava para ela reúne 3, 4 amigas na sua casa para o chá da tarde gente eu chegava lá até a tino café pão de queijo queijo bolo mais café até a tino pão e comia e fazia saia de lá com a minha nova empresária vendendo 5, 6, 7 produtos ela ficava feliz ficava e eu mais ainda por ensinar o que ela deveria fazer o caminho que ela deveria seguir online eu consigo fazer isso não meu bem não consigo aí eu preciso fazer isso aqui eu meu novo cadastrado e uma convidada no whatsapp aí vou lá tiro a dúvida falo de um produto mas na casa dela está um menino gritando cachorro raiando as portas batendo porta igual está aqui em casa perturbando a vida da gente é o marido que chegou de serviço e quer a comida e ela ainda é empregada na casa dela é isso ela não se conecta agora eu ela no chá da tarde eu na casa dela é muito diferente entenderam? então isso daqui é o que vai fazer vocês voltarem a crescer é isso daqui bate foto posta nas redes sociais posta no grupo quem não é visto não é lembrado aprenda a promover o seu negócio o que vocês acham aqui gente quem venderia mais produto quem venderia mais produto aqui quem esse daqui você encontrar na rua você fala abençoa pastor par do senhor tudo bem o cabelo está aqui não está nem penteado não amarrado não está ali mas a postura dele você já olha para esse homem de terno e gravata de uma forma diferente agora esse outro do lado aqui um cigarro na boca uma blusa regata a calça rasgada a cara de maconheiro se você encontrar isso na rua meia noite minha filha você corre a léguas de medo você fala perdi você estuprada assaltada morta vai ser qualquer coisa por quê? porque é a imagem que vende tem mulheres que olham para mim e falam ai eu gostei mais do segundo já ouvi falar que tem mulher que tem tino para o bandido para a gente que não presta tem mulher que gosta de ir não presta não pode ver uma tornozeleira da polícia no pé do cara que ela quer a benção do senhor já viu tem mulher que ama mulher de bandido eu tenho certeza que vocês já ouviram falar disso que tem vários traficantes que são presos loucos maníacos e daí eles recebem não sei quantas cartas de mulheres querendo eles é umas mulheres sem vergonha que tinha que tomar só na cara assim ó acorda para a vida né mas isso aqui eu quero que você traga para o seu negócio para a sua vida quem não assistiu a série Inventando Ana do Netflix assista você vai ver que aquela menina por usar uma Chanel ela tinha acesso aos melhores bancos do mundo quase conseguiu um roubo de 200 milhões de dólares nos Estados Unidos por se portar bem por falar bem e se comunicar bem se vestir bem cara quando eu vi aquela série eu falei é por isso que o raio dos empresários reclama de vendo bota uma calça xadrez uma blusa amarela uma chinela vai Ana vai na casa do vizinho manda ele tomar Magnus o cara não está comprando você você não está se cuidando não está usando nem sei tu lembre-se não existe mulher feia existe mulher que não usa sei tu eu defendo eu fico arregaçada sem os produtos mas eu passo o produto bonita diga que eu não sou bonita para tu ver então a aparência importa e eu por que a gente fala isso para vocês porque quem vê o coração é Jesus meu filho ele que está vendo o seu coração mas o seu externo é eu que vejo e eu prejugo o ser humano prejuga o ser humano ele bate o olho e ele vai te julgar entende Letícia chama inventando Ana no Netflix lá mostra o tanto que a mulher era sem vergonha mas não é só isso mostra o quanto você se cuidar da sua aparência te dá acesso então eu quero que vocês vejam essa série trazendo para o seu negócio o como vocês vão vender mais o como vocês vão ter acessos melhores se vocês cuidarem da sua aparência isso é importante tá bom gente então como que eu aumento a minha retenção do meu novo cadastrado cadastrei uma pessoa agora o que eu preciso fazer uma lista de nomes marcar as reuniões presenciais e online lidere seja líder de você mesmo antes de eu liderar uma pessoa eu tenho que liderar minhas atitudes minhas ações meu comportamento ser autorresponsável né melhore seu acompanhamento com seus cadastrados com a sua equipe trabalhe o plano de 72 horas de forma efetiva é muito importante que vocês trabalhem o plano de 72 horas o que é esses 72 horas em até 72 horas o meu novo cadastrado ele já tem que tomar produto ele tem que ter resultado de vendas e ele tem que buscar resultado no negócio em até 72 horas Fernanda mas eu tive resultado com produto de vendas não tive no negócio mas já teve algum resultado não dá pra ser 100% mas você tem que buscar resultado nos 3 pontos não se apegue trabalhe com quem tem fome agora agora com quem tem fome depois depois entende meus queridos descubra a necessidade do seu novo empresário é um carro que ele quer uma casa que ele quer esses dias eu liguei pra uma empresária minha e falei e aí já comprou o carro novo? ainda não Fernanda tá sem dinheiro não tá trabalhando não tem dinheiro mesmo não pra comprar carro só compra carro quem tem dinheiro entendeu? eu falei pra ela porque eu sei que o sonho dela é comprar um carro novo entende gente? então vocês tem que saber a necessidade às vezes a sua necessidade é colocar seu filho numa escola melhor então busque isso ensine a usar produtos de forma profissional não economize vocês querem ter resultado de venda de produtos sem usar produto? usa produto gente se você baixar 10, 15 quilos em dois meses você vai vender muito mais se você não fizer isso gente peraí deixa eu só fechar a cana doce ponto rapaz mulheres vocês estão tudo de sutiã em calcinha hoje em casa eu já vi umas três aqui eu tô correndo e desligando as câmeras de vocês quando eu paro e falo assim deixa eu correr aqui e fechar uma câmera é porque nós estamos vendo o que não devia ver eu tô vendo então olha só já fechei já fechei aqui a câmera ensine a usar o produto de forma profissional use lista quente do seu cadastrado classifique a lista quando eu falo classificar uma lista quente é ai Fernanda eu tenho uma amiga aqui que eu quero mostrar o negócio o que é que ela é? amiga quantos anos tem? 30? o que faz? é contadora o que você sabe que ela precisa melhorar na saúde? tem crise de ansiedade Magnus quem está bem? eu já listo os produtos porque na hora que eu entrar numa chamada com essa pessoa que o meu empresário tá me trazendo eu já conheço eu já sei o que eu preciso passar pra ela você tem que estudar o seu cliente envolva a sua equipe no sistema de treinamento e mostre a visão quantos de vocês acham que vários empresários de vocês tinham que estar ouvindo o que eu falei aqui hoje? o seu empresário ele tem duas paixões por mim um é o amor e o teu ódio Fernanda você acha eu um pouco me importo se ele me amar se ele não me amar tô nem aí eu fico muito feliz se ele me amar se ele não me amar é menos um mas aí por quê? porque eu não sou de meio termos eu na minha risadinha aqui eu tô dizendo pra vocês verdades que vocês precisam ouvir entende gente? mas quantos empresários de vocês tinham que estar aqui conectado hoje e não tá? aí você vai esperar ele ter a boa vontade de entrar no treinamento não, vai lá você já começa a treinar a moldar gente escuta ninguém cadastra diamantes a gente cadastra num pedaço de carvão e com o processo do tempo a gente vai lapidando e se você não sabe antes de ser um diamante ele era um carvão bruto você vai cortando vai lapidando cortando lapidando cortando lapidando até você chegar naquela pedra ali que vale milhões eu não cheguei na Unilife com o nível de intelectual e de conhecimento que eu tenho hoje eu fui construindo isso na minha prática e nos meus treinamentos quanto mais eu ensino mais eu aprendo olha quem ganha dinheiro é quem segura o que gente? vou mostrar aqui pra vocês o microfone compra um microfone nem que seja de fictício pra você ensaiar mas quem ganha dinheiro é quem segura isso aqui ó o microfone ou seja ganha dinheiro quem ensina entendeu? se eu ensinar pra um se eu ensinar pra dez e se eu multiplicar isso que são os multiplicadores então eu quero ser multiplicador de novos representantes de pessoas com vontade de crescer de vencer é isso então quanto mais você ensinar mais você vai aprender lá no treinamento da Bahia eu falei desde o bronze premier ao diamante elite eu fui supreme o que cada nível tinha que fazer quantos pontos tinha que ter qual nível de carreira tinha que ter abaixo o povo ficou assim ó como ela sabe disso é porque eu não decorei eu aprendi e eu aprendi de tanto ensinar um bronze premier o que ele precisa? uma linha ativa ele com trezentos pontos trezentos pontos abaixo um bronze elite quinhentos com uma linha ativa abaixo ponto de grupo mil quinhentos um bronze supreme mil com dois mil abaixo com três linhas ativas um prata premier dois mil pontos pessoais que pode completar com equipe de novos cadastrados quatro mil pontos de grupo dois bronze premier dois bronze ativo um prata elite o que é que precisa? vai falando vou falando um prata supreme dois mil e quinhentos pontos quatro bronze elite quinhentos mil e quinhentos doze mil e quinhentos pontos de grupo um ouro premier o que é que ele precisa? dois bronze suprem dois pratas premier doze mil pontos de PG ou PLD um ouro elite o que é que ele precisa? dois pratos supreme dois pratos elite dois mil e quinhentos pontos dez mil pontos de PG trinta e dois mil pontos de PLD tá conferindo aí pra ver se eu tô certo? gente, eu sei o raio do negócio por quê? porque eu ensinei tanto isso pras pessoas que eu vou aprendendo e vocês precisam aprender qual é o nível de carreira que você quer ter é prata supreme? você não sabe o que é um prato supreme? não sabe o que tem que fazer não chega é igual querer ter carro e não ter carteira vai ter carro pra quê? vai botar pro marido dirigir? vai ficar dizendo eu não vou sair não tá no meu futebol vai é igual ruim dá o carro pra ele pra tu ver o que ele vai fazer contigo ai gente você precisa saber é ouro? o que tem que ser um ouro? é diamante? o que você tem que fazer pra ser um diamante? é isso cuide disso que vocês vão ter resultados melhores no negócio de vocês aprenda faça planejamento em quanto tempo em quanto tempo eu quero ser prata supreme? em quanto tempo eu quero ser ouro? em quanto tempo eu quero ser diamante? porque se você não fizer esses planejamentos gente peraí se vocês não fizeram esses planejamentos vocês nunca vão alcançar as metas de vocês entenda o poder do número dos números mas entenda primeiro o poder que você tem que se você trabalhar você vai ter muito resultado gente eu vou finalizar por aqui por causa do nosso horário já é meio dia e o que? meio dia e treze uma hora e treze minutos de treinamento eu espero que vocês tenham tido consciência um pouquinho porque esse tipo de treinamento a gente renova a nossa convicção a gente renova os nossos resultados se você assistiu hoje o treinamento gostou eu não quero que você guarde isso pra você não eu quero que você vá lá no grupo que você participa e fala gente, vocês não tem noção de como foi importante o treinamento de hoje pra mim te ajudou em alguma coisa? vai, compartilha porque num dia um dia você vai estar num grupo que você vai ter 500 pessoas não, que o grupo não cabe isso, né? mas você vai ter 256 pessoas da sua equipe e é você treinando essas pessoas e você vai querer que as pessoas saibam como foi importante é importante pra mim também porque eu saio daqui com vontade de ajudar mais ainda vocês quando a gente escuta quando a gente tem um feedback nossa, Fernanda gostei me ajudou foi importante se não gostou não fala nada ai, gente eu não tenho juízo não se não gostou não fala vai lá no grupo que você participa e fala porque a sua motivação pode ajudar outras pessoas lembra que o nosso negócio é gente que cuida de gente e não é só cuidar da minha equipe mas é de uma forma geral isso volta pra você entendeu? então vão lá nos grupos de vocês e fala da importância que foi estar aqui hoje até semana que vem tenha um excelente sábado um domingo maravilhoso aproveite os finais de semana pra apresentar oportunidade pras pessoas pra vender os seus produtos domingo já planeja a sua segunda-feira todo dia de noite faça um planejamento do que você tem que fazer no outro dia você sabe por quê? se você só deixar na mente lembre-se a mente mente senão ela não chamaria mente então um bom final de semana tenha sucesso cada um de vocês um beijo e tchau 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 tchau